Bem, boa tarde, estamos cá em Düsseldorf, no Boto Show, no maior Boto Show do mundo, em Düsseldorf. Portanto, estamos aqui a grande novidade da Fidemaster, novo T9 Soft Top. Um barco lindíssimo, aparentemente bastante mais amplo, e vamos apesamentá-lo em Portugal, no Boto Show de Vila Moura, em junho. Boa tarde, estamos cá em Düsseldorf, sou Rubano Fernandes da Grandeza, Portugal. Importada pela Neptune Pirate, a nossa empresa, que apresentamos o novo Grandeza 30, que estará disponível a partir de Novembro de 2023. Espero que gostem, visitem-nos, estamos cá para o serviço.